Vitor olhou a placa e saiu da rodovia para uma estrada de terra que o levou ao vilarejo onde o seu avô morava. Anos atrás, ele veio aqui com seu pai e sua mãe para visitar o avô, Rony, o pai de seu pai. Vitor gostava de nadar no pequeno lago pitoresco, brincando com o cachorro de seu avô e se divertindo com um casal de gatos inquietos. Em várias ocasiões, o seu avô o levava para passear em um cavalo enorme também. Na época, o garanhão não tinha vantagens de raças de elite. Ele era um cavalo de campo comum, mas era obediente e trabalhador. E por isso, Rony gostava especialmente dele. Rafael, o pai de Vitor, gostava muito de seu pai e se maravilhou com a sua visão positiva da vida. Adorava visitar a sua família e lembrar de quando seu avô ainda era vivo. Mas Estela, esposa de Vitor, sempre franzia a testa tristemente. Ela não gostava dessa aldeia feia e ela ia até lá parecendo como se tivesse que cumprir a sua pena. Mas ela também não gostava do pai de seu marido. Era complicado. A mulher não entendia o seu desejo de levar uma vida no campo. E ela e Vitor se ofereceram para vender a casa depois que a esposa de Rafael morreu, para comprar um pequeno apartamento na cidade. Para convencer Rafael, Estela insistiu em pressionar o marido para que ele comprasse um apartamento na cidade deles. Ela dizia ainda que era uma perspectiva inclusive para o filho deles, que ainda era pequeno. E depois, o apartamento seria dado a eles, porque não havia outros parentes. Portanto, após a morte de seu pai, Rafael, a prioridade seria melhor ainda se estivesse no nome do Vitor. Todo esse tempo, Rafael viveria em paz, então ninguém o expulsaria de qualquer maneira. Desde que as casas de campo fossem valiosas. Deixe vender. Ele não tem motivos para morar lá. E na cidade estão sendo desenvolvidos três bairros de uma só vez. Você pode comprar um belo apartamento. Estela, meu pai não vai querer se mudar para uma cidade. Ele está acostumado a morar no campo com toda aquela calmaria. Ele não suporta a cidade. O campo lembra o meu avô para ele. Quando decidi me mudar para a cidade, depois da escola, ele apenas balançou a cabeça. Ele me apoiou, claro, mas acrescentou que minha verdadeira casa é apenas no campo. E ele sim estará esperando por mim lá. Você sozinho? Então, ele esperará por você. Sim. Ele não gostou de mim de cara, eu sei. Estela sorriu. Estela, para com isso. Vitor disse sorrindo. Ele sabia que Estela tinha um caráter difícil. Mas ele acreditou nisso pelo amor dele. Ela mudaria e daria um jeito de se aproximar do pai dele. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Mas ele ainda não quer se comunicar comigo. Estela chorou. Minha menina. Minha pobre menina. Você é minha boa menina. Tenho um pouco de paciência. Eu te amo tanto. Vitor pressionou a sua esposa. Eu também te amo, querido. Por favor, fale com seu pai. Mais tarde, Rafael disse. Eu sou um homem do campo, em mente e maneiras. Eu gosto daqui. É tranquilo. É sossegado. Não há confusão. É tão bom. Além disso, estou pensando em comprar um cavalo. Até tenho um em mente. E tudo bem. Você pode morar na cidade. Como quiser. Só não se esqueça de mim. Veia, nem que seja, para o verão inteiro. Logo, o menino vai crescer. Imagine a liberdade que ele vai ter aqui na natureza. Ar puro. Quando Estela soube da decisão do sogro, ela apenas sorriu. Sim, ela não tinha nada melhor para fazer do que passar o verão inteiro nesse deserto. Ou não, ela iria querer desistir dos confortos da vida na cidade voluntariamente. Bom, já era ruim que ela se envolvesse com o rapaz do campo e até se casasse com ele. Mas ela nunca apoiaria o desejo dele de voltar para o campo. Mesmo que por pouco tempo. Porém, a vida mudou. Os planos e ela teve que ceder ao desejo do marido de ficar com o pai. Isso aconteceu depois que Jean adoeceu. E os médicos recomendaram que ele passasse algum tempo no campo, ao ar livre e com uma dieta saudável. Este foi o momento mais feliz para o pequeno João, de 3 anos, que seu avô amava muito. O seu neto o levou para passear no cavalo que ele havia comprado, afinal. E levou-o para o pequeno lago onde o menino tomaria banho. Vitor começou a melhorar rapidamente. As suas bochechas ficaram coradas. Vitor, comeu com apetite tudo o que lhe foi servido. E pareceu ao rapaz que seria sempre assim a partir de agora. Mas Vitor, por alguma razão, decidiu ir à cidade. E levou a família consigo. O menino perturbado chorou até dormir no banco de trás. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Mais tarde, quando Estela estava contando ao filho adulto o que havia acontecido naqueles dias. João soube que seu pai havia brigado com seu avô, Rafael. E ele o expulsou de casa. Depois disso, foi como se a família estivesse sendo completamente destruída. A família deles não conseguiu controlar quando Rafael pegava o carro e pisava no acelerador. No fim, ele causou um grave acidente de carro e pessoas infelizmente morreram. O próprio Rafael também foi ferido. Mas Estela e Vitor ficaram praticamente lesos. Eles levaram Rafael direto do hospital para a delegacia. E Vitor nunca mais o viu. Rafael cumpriu dois anos de sua sentença. Mas sofreu pneumonia em um inverno. E morreu em uma cama de hospital da prisão. Em várias ocasiões, Estela procurou ajuda de Rafael. Mas ele não perdoou a Nora, culpando-a pelo que havia acontecido e proibindo o inocente Vitor de ir à sua casa para pagar as suas dívidas. Estela vendeu seu apartamento e mudou-se para outra cidade, levando seu filho com ela. Os anos passaram. Estela se separou. Casou-se mais uma vez. E cada novo padrasto tratava o menino cada vez pior. Aos 17 anos, João saiu de casa, deixando a mãe com outro marido. Não querendo viver numa família onde ninguém o queria. Estela nunca pensou no filho. Ela sempre esteve muito ocupada com a vida pessoal. Nunca se cansou de procurar a sua felicidade. E acreditava que um dia iria encontrá-la. João, você sabe que não é fácil sair de casa. Do que você vai viver? O seu amigo Paulo disse ao rapaz. Ainda não sei. Mas com certeza não dá mais para ficar com eles. Eu vou sobreviver de alguma forma. Vou começar a ganhar dinheiro. Arranjar um emprego como mecânico. Não sei. Ou vou pedir para alguém para trabalhar numa oficina como ajudante mesmo. Assim, posso me levantar aos poucos. Eu não vou morrer de fome. João balançou a cabeça. Onde você vai passar a noite? Bom, na estação de trem. Sorriu João. Talvez nessa estação de trem, por enquanto, e depois alugo um quarto. Eu vou dar um jeito. João acenou com a cabeça. Ok, espere aí. Paulo deu um tapa no ombro dele. Aqui estão as chaves da nossa casa de campo. Se quiser, é outono. Ninguém vai ir lá até a primavera. De qualquer maneira, o ônibus passa por lá regularmente. E a feira é barata. Espero que você não tenha medo da vida no campo. Obrigado, meu parceiro. João abraçou o seu amigo com carinho. O campo não me assusta. Quando eu era criança, lembro que meus pais costumavam me levar para a casa do meu avô no campo. E até moramos lá por um tempo. Ah, que legal. Eu não sabia. Por que você não quer ficar lá com ele? Perguntou o Paulo. Ah, vovô morreu há muito tempo. A sua casa estava caindo aos pedaços. A minha mãe foi para o seu funeral. Ainda quando estava casada com meu pai. Mas ela não me levou junto. Eu estava na escola na época e não falamos um com o outro. Eu achava que meu avô era legal. Mas ele acabou sendo mal e cruel. Você vê, Paulo. Se meu avô não tivesse nos chutado para fora de casa naquele dia, as coisas poderiam ter sido diferentes. E eu teria uma vida muito diferente também. Mas o que adianta falar disso agora, né? Vitor relatou com pesar. Espere, mas no fim, ele era seu avô. Você não deveria estar zangado com ele. Além disso, ele não levou a propriedade com ele, né? Paulo interrompe o seu amigo. Paulo, eu não tenho os direitos sobre a casa dele. Nem documentos, nada. E a... Eu não preciso disso. Você tem ideia de como a casa dele pode estar agora, que ninguém mora nela há anos? Não, eu nem quero falar sobre isso. Mas muito obrigado, de qualquer forma. Ok, qual é o problema? Ah, nada não. Sem problemas. Paulo deu um tapinha no ombro do seu amigo e sorriu. No primeiro ano, depois que João saiu de casa, ele não teve que viver, mas sobreviver. Aceitou todos os empregos que conseguiu. Dormiu apenas três ou quatro horas por dia. E comeu pastéis e macarrão instantâneo. Mas ele nunca desanimou e acreditou que um dia teria sorte. Às vezes, Paulo vinha e trazia um pouco de comida. E eles faziam um verdadeiro banquete. Olha, você não pode fazer isso. Paulo pediu ao amigo. Olha, você já perdeu muito peso e precisa descansar. Ou vai se matar. Eu não posso parar, Paulo. Eu sei que vai dar tudo certo no final. Além disso, comecei a dormir o suficiente. Algumas vezes por semana eu tenho uma boa noite de sono. Vou pra cama às 20 e durmo até cerca de 9 da manhã. Nesses dias eu tenho um turno no armazém. Então a minha rotina tá boa. Não se preocupe. João respondeu. Sim, mas como posso não me preocupar? É complicado. Você vai me deixar louco. Paulo resmungou. João apenas riu de volta. Ele não estava acostumado a ficar chateado. Com o passar dos anos, João tornou-se um adulto. Embora nunca tenha conseguido ficar rico, tinha o suficiente para viver. Ele trabalhava em uma oficina particular de imóveis, fazendo mesas e cadeiras. João agora morava em um apartamento alugado que ele mesmo pagou. E também comprou um carro barato. E ah, ele tinha muito orgulho disso. A única coisa que lhe faltava era uma família. A sua mãe vivia a sua própria vida, esquecendo seu filho. Seu último marido acabou por ser um homem bastante rico. E ela podia pagar algumas vezes por ano para descansar nos resorts. Estela ligava muito raramente. E a conversa, de alguma forma, não prendia. Muito menos interessava o rapaz. Ela simplesmente não se importava em como e no que ele vivia. Mas um dia, João não aguentou mais e ligou para ela. Ele mesmo. — Mãe, oi. Eu não quero te incomodar. Mas eu estou muito doente. Eu estou no hospital com pneumonia. Você poderia vir? — Ô filho, me desculpe. Exclamou Estela. E revirou os olhos teatralmente, como se João pudesse vê-la. — Eu estou fora agora. Estamos em uma estação de esqui na Suíça. É tão lindo. João, sem interromper, ouviu a história entusiasmada de sua mãe e disse baixinho. — Eu estou feliz por você. — Ô filho. Estela caiu em si e susso. — Bem, você quer que eu largue tudo e vá? — Não, não, não. Está tudo bem. Desculpe se eu te chateei. É difícil para eu falar. — Tchau. — Tchau, filho. Respondeu Estela. Ela desligou o telefone e virou-se para o marido, que entrou no quarto. — Jorge, eu esqueci-me onde coloquei os bilhetes de avião. — Não se preocupe, eu já os tenho. Ele respondeu calmamente. — Como não se preocupar? Estela zombou dele. — Amanhã à noite estamos voltando para a Bulgária. Eu não quero perder o avião ou perder as minhas passagens. Eu mal posso esperar para estar lá de novo. — Deus, eu não tenho nenhuma das minhas malas prontas. Estela voltou correndo para fazer as malas. Ela não teve escrúpulos em adiar a viagem nem mesmo por causa do filho, que estava doente. Então, ela mentiu para ele sobre ir embora. Afinal, ele era um homem adulto e não precisava dela. Além disso, o seu corpo é jovem. Então, ele aguenta a doença e ela, se não sair de férias dessa vez, pode perder a oportunidade. Em cinco minutos, ela já tinha esquecido a ligação do filho. Enquanto isso, em São Paulo, Vitor ficou olhando para o teto do White Hospital, pensando em sobre o fato de que ele não tinha mais ninguém em sua vida em quem confiar, além de Paulo, mas seu amigo, três anos atrás, casou-se e deixou a cidade. Recentemente, ele tornou-se pai e agora ele também, obviamente, não se importava mais com João. De repente, a porta se abriu e Paulo apareceu na soleira, com uma sacola nas mãos. — Surpresa! João ficou sem entender nada. — Ô, meu amigo, por que você não me disse que estava no hospital? Um amigo como você sabia que eu viria te chamar para o batizado. Eu vou batizar a minha pequena Lorena. E ouvi dizer de seus vizinhos que você foi levado de ambulância para o hospital. — Desculpe se eu te decepcionei. Adoraria ser o padrinho de sua filha. Se você esperar, é claro, eu melhorar. E me dê chaves do seu apartamento. Eu preciso de um lugar para morar, enquanto você está se recuperando. Eu trarei almoços caseiros e outras coisas. E a sua família? Bom, minha esposa e filha ficaram em casa. João estava feliz. Logo, ele estava se recuperando e, quando ele se recuperou, ele se tornou padrinho da pequena Lorena, de seis meses. Um tempo se passou. Em um certo dia, João recebeu um telefonema de sua mãe. Ele nunca esperava uma ligação dela. E ficou muito surpreso ao ouvi-la chorando no telefone. — Filho, eu preciso da sua ajuda. Eu estou morrendo. Encontraram um câncer nos meus pulmões. Eu não sei o que fazer. Eu preciso de dinheiro para o tratamento e eu não tenho nada. — Espera, mamãe. Disse o Vitor, surpreso com a notícia. — E Jorge? Ele não está ganhando um bom dinheiro, não é? Ele me trocou por uma jovem amante e até conseguiu o divórcio. Estela chorou. E ele foi morar na Alemanha. — Filho, me ajude. Eu não tenho mais ninguém para recorrer. — Eu vou pensar em uma coisa, mamãe. Prometeu João. Ele ficou acordado até de manhã, pensando em como ajudar a sua mãe. Ele não tinha economias e as únicas posses que tinha era um carro velho que não valia nada. Então, João pensou na casa da vila que pertencera a seu avô. Talvez ele pudesse vendê-la. Ao amanhecer, João dirigiu para fora da cidade, em direção ao campo, esperando que algo acontecesse em seu plano. Na noite seguinte, ele dirigiu para a vila e olhou em volta sem saber o que fazer a seguir. Ele não se lembrava em que rua ficava a casa de seu avô. Depois de conduzir pelos becos, parou em uma pequena casa, perto do qual estava uma velha. João saiu do carro e disse, — Olá. E começou a perguntar sobre a casa que ele estava interessado. — Oh, você está procurando por Rafael? — Bem, essa é a casa dele. A velha apontou para o outro lado da rua. João se virou e olhou para a direção. Ele indicou que a casa parecia bastante habitável e seu pai, Vitor, contava que ela estava desmoronando ao longo dos anos. — Espere, alguém mora lá? João se perguntou. E só agora pensou no fato de que seu avô a vendeu para alguém antes de morrer. — É assim que o próprio Rafael vive. A vizinha explicou pacientemente. — E o que você é dele? — Muito jovem para ser o filho, embora Vitor se pareça muito com você. Rafael morreu até onde eu sei. — Espera, você é neto do Rafael? Filho de Vitor? — Não é você, é. — Eu sou a vovó Isabela, sua vizinha. — Você provavelmente não se lembra de mim. — Eu não lembro. — Você era apenas uma criança e agora você cresceu. — Como você vive? — Por que você não visita o seu avô? — O homem velho ficaria muito feliz em vê-lo. — Pera, ele está vivo. — Mas a minha mãe disse que ele morreu anos atrás. — Eu me lembro dela. Ela sempre estava descontente. E Vitor era bom e gentil. Gostava muito dela. Dava para ver nos olhos. Ele queria morar com o pai. Ele até encontrou um emprego aqui. Mas Estela disse a ele que pediria o divórcio se ele não fosse para a cidade com ela. Quando Estela causou o acidente, ele assumiu a culpa, mesmo ela dirigindo. E ele foi preso por isso. Foi aí que ele morreu. Estela nunca nem visitou. Apenas seu pai foi vê-lo. Ele nem o deixou entrar na porta. Eu lembro de como Rafael estava preocupado. João então percebeu que a sua mãe tinha mentido para ele a vida inteira. Ela culpou o pai e o avô, mas tudo foi culpa dela. E o avô dele estava vivo. Eu sei tudo o que Rafael me contou e o quanto ele procurou por você. Quanto as lágrimas ele derramou para o seu filho e seu neto. Isabela? Um grito foi ouvido por trás de João. O que eu te disse? João se virou e viu um velho alto e magro na frente dele. Vô, Rafael? Disse em uma voz repentina abafada. João? Meu neto? O velho deu um passo em direção a ele e abraçou com toda a força do mundo. Escondendo as lágrimas que brilhavam em seus olhos. Você veio, meu querido. Eu esperei tanto tempo e acreditei que esse dia chegaria. Isabela olhou para o avô e o neto enxugando as lágrimas com a manga. Que bênção! Que bênção! Ela repetiu e quando Rafael e João se foram, entraram na casa. Ele correu para os seus amigos para contar a novidade. Rafael contou que na verdade nunca esteve morto. Ele só estava preso por algo que nem teve culpa. O velho perguntou como vivia o neto, com o que trabalhava e como estava a vida. João logo disse que lembrava do cavalo que montava quando criança. Os meus cavalos estão vivos? Sorriu Rafael. Bom, meu filho, ele é velho, mas ainda não vai morrer. Venha, vou mostrá-lo para você. João sorriu, mas de repente o seu rosto escureceu. Ele lembrou porque ele tinha ido até lá e contou o seu avô sem nenhum segredo. Doente? Então Estela precisa de dinheiro. Quanto, meu neto? Eu não sei uma quantia exata, avô. Só que ela está com câncer. O velho balançou a cabeça, então se levantou, foi até a cômoda, tirou uma caixinha e entregou ao neto dele. Aqui tem ainda mais do que eu preciso. Economizei, não sei para quê. Só não tinha onde gastar. Leve para ela. Deixa-se curar. Vou. Eu não tenho nem como agradecer essa bondade. Querido, você sabe que não podemos trazer de volta o passado, de qualquer maneira. E todos nós temos a nossa própria consciência. Eu peço que volte e fique comigo um pouco. Faça seu velho feliz. Eu voltarei, vovô. Eu voltarei com certeza. Mais tarde, Estela avistou seu filho com lágrimas nos olhos. Obrigado, filho. Eu sabia que você era tão bom. Mãe, é triste. Mas eu sinto que não te conheço. E não sou eu. Você deveria agradecer ao vovô. Sim, vovô, Rafael, que segundo você, morreu há muito tempo. Hum, sua mãe e seu pai não são culpados de nada. Pelo contrário, ele tomou sobre si o seu pecado. Filho, eu não queria que você pensasse mal. Eu... Estela murmurou de cabeça baixa. Você sabe, mãe. Eu nunca pensei mal de você. Embora não tenha feito nada para me fazer pensar bem de você. Mas é aquela história. Como meu avô disse, todo mundo tem a sua consciência. João agora se mudou para a pequena aldeia com seu avô. E estava muito feliz. Em breve, ele quer se casar com a neta da avó Isabel, Marina. Uma garota gentil e bonita, que o amava muito. E ele retribuiu. Paulo e sua família também vieram à casa de seu amigo, no casamento. Ele visitou João e seu avô, mais de uma vez. E os amigos até decidiram começar um negócio próprio na vila, para fazer uma base recreativa na margem do lago. Paulo adorou a pequena vila e decidiu que logo se mudaria para morar lá com sua esposa. Elas ficaram emocionadas, porque lá era uma paz e tranquilidade, como nunca tinham visto. Estela não pôde ir ao casamento de seu filho. Depois de sua recuperação, ela ficou novamente ocupada, procurando um homem decente para apoiá-la. Mas era a sua saúde ou sua idade que atrapalhava. Era cada vez mais difícil para ela fazer isso. Por algum motivo, agora apenas bêbados e preguiçosos, que sonhavam em viver às custas de outra pessoa, prestaram atenção em Estela. Mas ela não desanimou e acreditou que a felicidade a esperava em algum lugar.